A segunda edição do espaço Cidadão Desenvolvimento Social ofereceu no último sábado serviços públicos essenciais de forma gratuita com foco nas áreas de assistência e desenvolvimento social, além de saúde e lazer aos moradores do bairro Sagrado Coração de Jesus. O evento foi realizado na escola municipal Quilombo dos Palmares. O grande objetivo é aproximar o cidadão dos serviços, dos programas, dos projetos, das ações que a Prefeitura de Juiz de Fora tem para oferecer a ele e ao mesmo tempo realizar o que nós chamamos a busca ativa da assistência e do desenvolvimento social, que é exatamente buscar esse cidadão que é detentor de direitos, mas que não tem noção, não tem consciência de que possui esses direitos. Durante o evento também foram oferecidos serviços de cadastro e atualização para o programa Bolsa Família, orientações sobre os cursos do Pronatec e ainda cadastros para o desconto nas contas de luz e água. O objetivo de trazer o Cade Único e o programa Bolsa Família para a comunidade do Sagrado Coração é de informá-los e aproveitar nesse momento já fazer o cadastro único dessas pessoas. E a gente pedia que eles também procurem a saúde, a educação para serem informados sobre a condicionalidade do programa Bolsa Família. Na área de saúde foram realizadas pesagens, orientações sobre alimentação saudável, dengue, doenças sexualmente transmissíveis e o cálculo do índice de massa corporal, o IMC. A população também teve acesso a corte de cabelo e a emissão de documento civil. Quem compareceu aprovou a iniciativa da Prefeitura. Muito bom, importante. Muito importante, eu acho muito bom isso. Para as crianças, pipoca, algodão doce e muitas atividades. Elas participaram de oficinas de artesanato e tiveram acesso a jogos e atividades de lazer. Música